E a quinta semana, Comitê 12 de novembro, inclui Juventude Cira, celebra o Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, Badala, Rua Nulo, recensia. Lhe o Rússi comemoração, Presidente do Comitê 12 de novembro, Gregorio Saldane, Rússio Governo, ato realiza o nascer na promessa, rodejaria em monumento, 12 de novembro, tamba promessa, governo uniane, Cleo de Liwona. Lhe o Rússi comemoração, Presidente do Comitê 12 de novembro, Puxo na fato de que o governo tem que cumprir a promessa, porque toca na Aranjardim, 12 de novembro, Badala, Badala e Sebastião Gomes. Mesmo que Sebastião Mesaque mate, e provoca reação, solidariedade, amizade e irmandade, é uma barra que Deus mate, me dê fato histórico na Belenega. Gregorio Saldane, Rússi comemoração, Presidente do Comitê 12 de novembro, Môso, Tamba e Jaloron, Rússi comemoração, Rússi comemoração, Militar indonesia, Jalua Salto, Manifestante, Sire e Moteel, Jodhia mate, Saudoso, Sebastião Gomes, Napoleão Xavier, Ferdi Suárez, Jemen.